Depois de 10 semanas de confinamento, a população de Madrid reencontrou os apreciados bares ainda que somente nos espaços externos, enquanto habitantes de outras áreas da Espanha com menor incidência de covid-19 podem tomar banho de mar. A capital espanhola, assim como Barcelona e parte da região de Castilha e León, iniciaram nesta segunda-feira a primeira fase do desconfinamento progressivo, medida que já vinha sendo implantada em outras partes do país. Muito bom. A verdade é que faz muito tempo que eu não tomo café da manhã em um terraço e senti falta. A primeira coisa que eu fiz foi vir tomar café da manhã. Felicidade. Sinto uma felicidade completa porque antes estávamos todos em casa. Eu estava sempre trabalhando, mas nossas famílias estavam em casa e todo aquele tempo você fica entediado. Aqui, pelo menos, você pode compartilhar com colegas de trabalho e amigos. Terraços de bares, espaços de culto, museus e bibliotecas podem reabrir, mas com capacidade limitada e manutenção de uma distância segura. Também estão permitidas aglomerações de até 10 pessoas. Na última semana, a Espanha conseguiu conter a mortalidade da pandemia abaixo de 100 vítimas por dia, mas mesmo assim é um dos países mais atingidos do mundo, com quase 29 mil óbitos e mais de 235 mil casos confirmados.